Música Hoje eu quero... São quatro palestras que eu vou dar sobre assuntos diferentes, sobre jornalismo, sobre futebol, sobre palmeiras e sobre... Ainda não sei o que eu vou falar, porque é muita pretensão falar que são novas ideias, né? Pô, Bill Gates era o primeiro cara que estava lá, e outros tantos nomes maravilhosos, alguns até que eu confesso que não sei quem são, mas deve ser gente importante, porque ele está aqui no TED, né? Vocês são importantes, vocês estão numa sexta-feira à tarde aqui no TED, né? Alguns foram convidados, outros se convidaram. E isso que é muito legal, porque não tem hora. Quer dizer, tem hora, agora já são 15 minutos, né? Exatamente agora vai dar os 15 minutos do Andy Wall. Vocês lembram, na época que antes, pré-Dante, Alighieri, o colégio, não, o próprio, havia aquela coisa de que no futuro as pessoas seriam famosas por 15 minutos ou por 15 programas do Big Brother. A gente é dessa geração Big Brother, que é um problema social seríssimo. O que fazer com ex-membros de A Fazenda e do Big Brother? Essa é a minha função, eu sou jornalista. Essa é a função que cada vez mais tem repórteres medidos à besta e bestas medidas à repórter. Aí vocês falam, meu Deus, a gente vai estar na mão da imprensa. Vocês já estão, todos nós estamos. Eu tenho no meu carro um adesivo, manter a distância, imprensa. Porque, no fundo, é isso. Só que, infelizmente, a imprensa está mantendo distância de nós, de vocês. A gente está criando uma barreira invisível. E nós, naquela prepotência plena, naquela jactância do barco de poder, a gente vem com esse papo de que não podemos ouvir a voz das ruas. As manifestações de junho, a gente não ouviu, a gente acha que é só para as autoridades. Não, é para a imprensa, para a grande mídia. Esteja ou não certa a mídia ninja, esteja ou não certa quem está no Twitter, quem está no Facebook, quem está em qualquer lugar, quem está no TED, é a voz que está sendo ouvida. Antes, era só a grande mídia, mais mídia que grande, que falava. Na mírdia, inclusive, é um termo que eu gosto. Na grande mírdia. Por quê? Porque a gente se acha. E quem se acha, se perde. E perde o tempo. Três minutos. E perde o tempo de vocês, e perde o nosso tempo, porque a gente não tem o mínimo de humildade. A gente se acha acima dos fatos. A gente se acha a notícia. Até porque a notícia hoje é difícil. Outro dia saía num portal mais acessado. ex-BBB queima a boca comendo pastel. E deu mais repercussão do que muito mais notícia. Do campo de Libra. Alguém disse, uma amiga minha, mas isso tem a ver com o Zodíaco? Não sei se tem a ver. Mas cada vez mais tem a ver com a gente. Mesmo que a gente não saiba. Cada vez mais a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar atento a essa luz que nos ilumina. Eu preciso estar atento no tempo. Eu preciso estar atento para não sair desse negócio vermelho aqui. Esse tapete vermelho. Porque senão a minha palavra não vai chegar. Mas, na verdade, a minha palavra não precisa chegar. Ou chega como qualquer outra. Não porque eu estou aqui honradamente convidado. Não só para estar no tele. Mas para estar na casa da escola da minha vida. Da minha escola de vida. E onde eu conheci a mulher da minha vida. Mãe dos meus novos três filhos. E onde eu não conheci a mãe dos meus filhos. Mas conheci o que é amor. Conheci o que é educação. Conheci o que é vida. É fundamental a gente tentar se reconhecer. É tentar fazer algo que eu, como jornalista, e falo muito, e falo em rádio, tv, jornal, internet, videogame, livros 13 e filmes 6 até dezembro do ano que vem. E mais outras coisas. Mas não posso fazer merchandising. Mas já fiz. É que a gente precisa parar um pouquinho para ouvir. Não é só a gente falando. E mais, não é só a gente... Me peça de novo esse negocinho aqui. Aí já está com o rapaz. Ele já levou. Não, não precisa. Porque eu não tenho palestra. Eu tenho uma apresentação para mostrar. Mas eu pensei e falei, cara, eu não vou fazer a melhor palestra da minha vida. Porque isso é coisa de quem faz propaganda. Isso é coisa de jornalista. Que se diz modestamente. Quando o cara fala modestamente, é que nem a pessoa que fala... Olha, com todo o respeito. O cara que já vem com todo o respeito já está faltando com o próprio. Ainda mais num país que não se leva a sério. E quem se leva a sério merece ser menos levado a sério. Eu não posso ter a pretensão de chegar aqui, nesse auditório, Miro Nascese, no prédio onde estudei na oitava série do Dante. Que era oitava série. Porque hoje é o oitavo ano da nona série. Eu nunca vou entender isso. Alguém sabe me explicar? Vocês que estão ainda... O que é o que você está? Primeiro. Ah, primeiro já está normal. Primeiro ensino médio. Meus pais estudaram no clássico. Eu estudei no auxiliar técnico de eletrônica. Eu sou formado aqui no Dante. Levei um choque ontem tentando trocar uma lâmpada. Mas não por culpa do Dante, por culpa minha. E por culpa dessa pretensão de achar que um dia eu poderia auxiliar tecnicamente alguma coisa eletrônica. Não. Porque eu também não tenho a pretensão de ser jornalista. Quer dizer, eu sou jornalista. Por tabela, por redundância, já é um sujeito pretencioso. Mas aqui, quem está vendo pela internet, quem está aqui, não tem a menor pretensão de achar que eu fiz a melhor palestra da minha vida. Eu não me preparei para fazer a melhor palestra da minha vida. E não vou fazer. Acabo de assumir aqui, faltando 10 minutos e 46 minutos, que essa não é a melhor palestra da minha vida. Eventualmente pode até virar seu. Espero que os que virão daqui a pouco, já pude conversar com vocês, façam uma palestra pior que a minha. Às vezes é capaz. Mas, enfim, o que eu vou ganhar chegando em casa hoje com meus filhos e falar que acabei de fazer a melhor palestra da minha vida? Não sei. Porque, afinal, eu sou jornalista. Eu sou convidado aqui, porque sou residente e sou jornalista. E o jornalista, por definição, é aquele cara que é o especialista de coisa alguma para respeitar quem está aqui, quem está na internet. É isso mesmo. A gente é especialista de tudo. A gente fala de tudo. Mas o jornalista e o brasileiro. O jornalista brasileiro é quase que uma redundância. Porque todos nós adoramos falar que a gente sabe de política canadense, de filmes búlgaros, de pagode sertanejo, pagode universitário, de sertanejo universitário, que comprova a crise da educação brasileira, inclusive. Enfim, a gente acha que a gente sabe de tudo. E ainda quando eu trabalho com futebol, jornalista esportivo, eu falo, pô, o grupo país perto da campeão do mundo. Aí sim. Mas, cara, os caras me pagam para ver futebol no Brasil. Os caras me pagam para ver o Neymar. Os caras me pagam a TV para ver o meu time na Segura Divisão. Acontece. Mas o meu time é impagável. Eu não posso cobrar o meu time e não tem preço que pague o ingresso que eu não preciso pagar para assistir ao meu time, para fazer várias coisas que eu faço no meu time de futebol. Inclusive aquela que é normal para jornalista e para torcedor que é xingar, que é cornetar. Isso faz parte. Agora, a minha função básica como jornalista, isso eu tenho sempre que falar, é sempre buscar a melhor versão possível dos fatos. Não essa pretensão de que eu vou buscar a verdade, da liberdade de imprensa, quando só existe liberdade de imprensa, não do Brasil, só no mundo e também lá no planeta de água, terra de Clark Kent. É verdade, gente? A gente busca sempre a melhor versão possível do fato. E qual é essa melhor versão possível do fato? A que eu vou buscar. Vou achar? Jamais. Porque eu até posso achar que eu fiz a melhor versão possível do fato. Mas você vai achar que eu não fiz a melhor versão possível do fato e vai ter suas razões. Você vai achar que eu tentei, mas não consegui. Você que não está aqui presente, não está nem vendo. E muitas vezes também. Por isso que eu não estou fazendo a melhor parte da história da minha vida. Eventualmente alguém pode até achar. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Você pode. Só que essa que é a grande questão não só para o jornalismo, mas para nós mesmos. A gente parar de achar que a gente está falando a melhor coisa da nossa vida. E não é porque eu estou aqui na frente de vocês, eu não sei quantos estão vendo essa palestra pela internet depois. Mas é o seguinte, cara. Você não precisa falar para você, para você, para vocês todos ou para quem está vendo a internet. Você precisa falar para você mesmo, para a sua consciência. Você precisa falar para quem você acha que deve ouvir e entender que tem gente que ouve diferente. Quanto para não dizer que não ouve errado. Porque você fala A, a pessoa entende Gama. Você fala Palmeiras, a pessoa entende Corinthians. Pode ter uma contradição em termos, mas enfim. A pessoa entende errado. Você tenta fazer o melhor. Você se ajoelha. Você fica na frente. Você fala mais alto para o cara que está dormindo em casa na internet para ele parar. Eu falo distante, falo baixo, falo pouco. Você fala de vários jeitos. Falaram que eu devo ficar em pé. Não falam que é dele. Falaram que eu devo ficar no espaço vermelho. Não falaram que eu posso sentar, que eu posso ficar assim. Eu sempre tentei sentar no Dante e muitas vezes o Dante não me deixava sentar. Eu sempre tentei entrar com meia com friso. Lembra, Marco? Só que não podia porque não podia. Meia branca com friso. Tinha que levantar a calça para mostrar. Mas aí você fala, caramba, como o Dante era atrasado algumas coisas. Cara, faz 29 anos que eu saí do Dante. E o Dante jamais saiu da minha vida. E toda vez que eu volto ao Dante, eu voltei hoje uma hora mais cedo, nesse dia meio maluco, como sempre, mas só para poder passear e chegar lá na minha classe, a sala 6, do terceiro UAC C, e hoje virar secretaria. Uma porta que não tem mais a porta, virou uma parede. Eu olhei e falei, cara, aí chegou a moça da secretaria. Tudo bem, o senhor deseja algo? Eu falei, não, eu não sou pai de aluno, evidentemente eu sou aluno. Fui ex-aluno, mas deu vontade de responder, olha, eu desejo voltar em 1984. Quando eu estava aqui, saí do Dante no último dia, com Canção da América, com o Doutor Nascimento, tal, eu era o chefe da comissão de formatura do Dante. No ano anterior, eles quase quebravam o colégio. Eu tive que ter que fazer a primeira negociação como líder de alguma coisa. Eu fui negociar o fim do ano, porque eu não queria dar o fim do ano para a gente. Eu falei, não, eu quero ficar aqui no Dante. Eu quero deixar uma memória, eu quero fazer a festa que a gente fez, uma festa não como a gente queria, porque a gente teve que negociar e tal. Eu lembro que quando eu saí do Dante, eu saí da volta olímpica no Dante, liguei ele passando o dedo, ficou bem sujo, evidentemente, por toda a parede, por toda a extensão, descia, jáou, peixou, enfim, fez o quadrilátero, que eu voltaria a fazer no dia 14 de junho de 1993, quando o Palmeiras foi, enfim, campeão, o que me faz estar aqui. Porque o Palmeiras, quando foi campeão de 78 e 84, né, Jara? O Palmeiras não ganhou nada, só que é vergonha. E quando o Palmeiras voltou a ser campeão, e como a gente vai voltar amanhã para a séria, tem que ficar em pé, falando que o Palmeiras tem que ficar em pé com amor no coração, eu falei, cara, eu vou dar uma volta olímpica no Dante também. E a mesma coisa que eu fiz naquele, não lembro exatamente no dia de dezembro de 84, eu fiz no 14 de junho. Vim ao Dante, como eu vi, vi qualquer motivo para ver o Dante, cumprimentei os professores e tal, e dei a volta olímpica anos depois, como ainda pretendo com a minha mulher, que eu casei em maio, que eu conheci aqui no Dante, fazer a mesma coisa, nós dois dando a volta olímpica, abraçando o Dante Aligueira. E por que eu estou falando isso na melhor palestra da minha vida? Porque eu sou jornalista, porque eu estudei no Dante, estudei também na Fian, fiz direito na USP, fiz várias coisas erradas, e o direito mais próprio da minha vida, mas eu queria que a gente sempre pudesse voltar para casa, porque essa que é a minha casa, essa é o meu lar. Eu mudei agora de novo de casa, eu separei dos meus filhos há um ano, já casei de novo, nunca imaginei que ia ser parado dos meus filhos, nunca imaginei que ia ser parado da mãe deles, mas reencontrei o amor da minha vida. E no momento que eu achei que eu estava perdido, no momento de um ano que eu perdi meu pai, as pessoas acompanharam pela televisão, o Jô Birbetti e tal, uma coisa que é, aí eu posso dizer que não é o melhor momento da minha vida, mas é um momento único, porque eu dei no ar, eu estava trabalhando na Rádio da Delentos quando meu pai morreu, e eu dei a informação que meu pai tinha morrido, aí deu a repercussão, e para alguns jornalistas é interessante de repercussão, não é interessante você falar para milhões, ou milhões ouvirem você, é interessante você falar o que você acha, aquilo que você pensa, pensando sempre em quem vai ouvir, quem vai ler e respeitando, porque não é a minha verdade, nem a sua, é sempre a melhor versão possível dos fatos. E essa melhor versão possível dos fatos é que me faz hoje estar aqui à frente de vocês e pensando o que eu ia falar em 18 minutos. Tem tanta coisa para falar de jornalismo, tem tanta coisa para falar de comunicação social, tem tanta coisa para falar, e eu normalmente falo demais, exagero, falo sobre borrágico, repito coisa, deixo de falar as coisas importantes e essenciais, mas na verdade, quem sabe que é essencial? Quem sabe que é importante? Quem sabe que de repente era muito mais legal mostrar um PowerPoint legal, que os outros vão mostrar e são maravilhosos? Alguns dos vídeos que eu fiz, hoje mesmo eu fiz um vídeo, graças a Deus está bombando, sobre a volta do Palmeiras da Primeira Divisão, se Deus quiser, em março eu lanço meu primeiro livro, mas eu não vou fazer, porque eu não posso fazer merchandising, meu primeiro livro não, já nasci em 13, meu primeiro filme, documentário, pô, que legal, você gosta da sua profissão? Você se gosta, claro, eu sou jornalista, jornalista é cabotinho, a gente se ama, mas assim, o que eu gosto, na verdade, é de poder falar o que eu falava quando eu tentei convencer os meus colegas do Dante que valia a pena a gente fazer a festa do Dante, não só pela festa em si, mas para eu poder dar aquele abraço que eu dei, porque eu não sei por que eu dei o abraço, o abraço passando o dedo, não sei, quer dizer, eu sei, porque o Palmeiras 24 a 0 do Polícia 93, é porque eu voltei no dia seguinte que fiz questão de ir ao Dante, onde eu fui tão espinafrado, onde eu sofri tanto, nós todos, enfim, como Palmeiras a gente sofre até agora, a gente só fala de Palmeiras mais do que do Dante, porque isso é a nossa base, seja você jornalista, seja você taxidermista, seja você o que for, você é aquilo que você aprendeu quando aprendeu, é aquilo que você, entre aspas, tem uma certa pretensão de ensinar e eu como professor também, às vezes, tempo, mas como bom professor, ou tem que ser bom professor, eu sei que eu aprendo muito mais tentando ensinar, e agora, eu não vou dizer que eu tenha ensinado absolutamente nada a ninguém, muito menos a mim mesmo, a não ser eu falar, eu podia ter falado outra coisa, eu podia ter trazido um PowerPoint, eu podia ter trazido um vídeo legal que até meu filho já fez, eu podia mostrar muitas coisas em 18 minutos, quem é que sabe que em 18 minutos a gente vai fazer uma coisa legal? Por que não 17? Sei lá, não entendo nada, até me dê numerologia, respeito, não gosto, mas respeito, por que não mais que isso? Por que é o X do lado do tédio? Por que é vermelho? Ainda bem que eu não sou gremista, porque se fosse vermelho, eu tenho um amigo meu, gremista do sul, que é azul, que não come o molho de tomate porque é vermelho, não é sacanagem, é verdade? Aí você vai falar, vai entender, não sei, é paixão, paixão você não vai explicar, você não vai querer tentar racionalizar, é paixão, e é essa paixão que me move pelo Dante Alighieri, essa paixão que me move pelo jornalismo, que me faz aqui falar de coisas que talvez eu não precisasse falar, ou que vocês certamente não precisavam ouvir, mas já que vocês estão aqui, a gente tem que estar aberto para absolutamente tudo, porque alguma coisa vocês vão aprender, no mínimo quem vai estar logo depois de mim, e logo depois mesmo, mais um minuto e vinte e quatro, vai falar, pô, viu como é importante você preparar uma palestra de dezoito minutos para não sair falando qualquer coisa? É verdade, mas ao mesmo tempo que tenho certeza que eu conversei rapidamente com eles, que todos estão aqui por paixão, e é essa paixão que faz com que a gente faça coisas outras, é essa paixão que faz com que a gente fale e fique um animal, mas é essa paixão, principalmente, e pelo meu dever de ofício de tentar administrar o tempo, com essa pretensão básica do jornalista, que às vezes tem que dar uma informação em 40 segundos, uma análise em um minuto, isso meu pai sabia fazer muito bem, é que eu convido esses meus 53 segundos que ainda faltam para eu ficar absolutamente em silêncio. Primeiro que vocês não aguentam mais ouvir a minha voz, não aguentam mais me ver, vocês são dessa Silvana maravilhosa que eu conheci e que o Lago também conhece, mas eu queria aproveitar esse tempo que resta e vamos respeitar esse tempo que resta para a gente pensar um pouquinho no que a gente gosta, no que a gente ama, e quando a gente pensar, e agora é muito pouco tempo, são 30 segundos, a gente vai falar, olha que 30 segundos legais, eu estou pensando em quem eu amo, eu estou pensando em quem eu me apaixono, eu estou pensando em tantas paixões e amores que eu vou ter pela frente, inclusive, no meu caso, nesse exato momento, no tempo em que eu cheguei para a primeira vez em 78, eu vou pensar em todas as paixões que eu já tive. Obrigado. Obrigado.